O Bahia jamais venceu o Inter pelo Brasileiro em Porto Alegre. Mexe na bola o Inter. Começa a partida. Começam as emoções da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro para a Internacional e Bahia no Beira Rio. Damião vem buscar jogo. Esse é o D'Alessandro. Gilberto já correu lá na frente. Lançamento na direção dele. O ataque é do Inter. Aí o Leandro Damião. Ele cortou bonito. Damião chamou para o pé esquerdo. Ele finaliza e erra o alvo. Aí o Kleber. Ele tenta embaixo o D'Alessandro. Que finaliza. Loba soltou para o Gilberto. É aqui. Gol! Gilberto do Internacional. 8 minutos de jogo no primeiro tempo. A festa é colorada em Porto Alegre. D'Alessandro abriu para o Kleber. Recebeu e finalizou. O Loba fez uma grande defesa. Só que o Gilberto estava sozinho. Ele empurrou para a rede. Os jogadores do Bahia reclamaram uma posição irregular. Uma condição de impedimento do Gilberto. Que colocou na rede. Marcando o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. A festa com o Damião. E o Inter na frente. Internacional 1, Bahia 0. Outra vez o Lulinha. É para o Júnior. Condição legal. O Júnior finaliza. E o Muriel pega. Na segunda finalização do Bahia. Júnior exigiu ali um trabalhinho do Muriel. Faial na frente dele. Dodou também. D'Alessandro levou para o fundo. Boa jogada. Faial já ficou. Cruzamento do D'Alessandro. A bola passou. Damião. Marcelo Lomba fechou ali. O Damião ficou bravo com a marcação de Paulo César Oliveira. E o Inter tem escanteio. Um grande lance de D'Alessandro. A bola passou do Gilberto. Damião conseguiu o toque de cabeça. E o Fabinho estava com o braço com as duas mãos à frente da bola. Foi pênalti, Batista. Me pareceu que sim. Apesar da bola ficar um pouco escondida. Me pareceu também que foi interceptado pelos braços. A gente está revendo pela câmera atrás do gol. Claramente o Fabinho interceptou com os braços. Agora sem dúvida nenhuma foi com os braços. D'Alessandro tentou a devolução no Ney. Ney brigou pela bola para o Gilberto. Gilberto finaliza. Girou para cima do Fabinho e bateu de pé esquerdo o Gilberto. Um chute de fora quase que surpreendendo. O Marcelo Lomba, para a sorte do Bahia, azar do Inter. A bola subiu demais. Você está revendo o lance aí. Chute de surpresa do Gilberto. Vamos ver o que o goleador do Inter está falando. Depois na TV ele vai se vergonhado de errar. Nós temos tanta chance. Nós jogadores para fazer gol. Nós tentamos fazer gol. E chega o juiz e estraga sempre. O campeonato brasileiro. E protesto do centroavante do Inter. Autorizado D'Alessandro. Ele bate direto. Marcelo Lomba. Um tapinha na bola para tirar do gol. O D'Alessandro tentou o gol direto. Olha a câmera de trás do gol do Marcelo Lomba. O tapinha salvador do goleiro do Bahia. Olha lá. Olha a chegada do Lulinha. Muriel. Jogou de pivô o Júnior. Arrumou para o Lulinha. Que finalizou pela segunda vez no jogo. Muriel foi bem. Um trabalho que o Tinga também sabe fazer. Essa saída de jogo, né, Marco? Da Alessandro. Cruzamento para a área do Bahia. Gilberto apareceu por ali. Quarta finalização do Gilberto no jogo. Ele é o cara que mais finalizou na partida. Olha o cruzamento. O Gilberto apareceu na marca do pênalti de cabeça. Ele tem 1,78. Errou o alvo, Gilberto. No Engenhão, o Brandão foi expulso. Ele marcou um dos gols do Grêmio. Olha a finalização do Nicão. Levando o perigo. Nona finalização do Bahia no jogo. Contra 10 do Inter. Jogo equilibrado nesse sentido. Olha o Nicão. Pé esquerdo antes do Ney. Ele bateu. O Muriel ficou olhando e tirou com os olhos. Rezando para que a bola não fosse no gol. Autorizado. O Ney. Pode ser o D'Alessandro? É o D'Alessandro. No pé esquerdo. Na trave! D'Alessandro é trave em Porto Alegre. Muita gente na frente do goleiro. O argentino meteu o pé esquerdo na bola. Você está revendo aí. A bola passou do Marcelo Lomba. Encontrou o poste do Bahia. A bola bateu na trave. O Bahia tem 9. O Inter vence o jogo por 1 a 0. O gol de Gilberto logo aos 8 minutos. A primeira etapa. O Inter ganhou o lance com o Oscar. Para o Leandro Damião. Cobertura certinha do Jussane para atirar. O Damião fica se lamentando. O Jussane tirou o pão da boca do artilheiro do Inter. Só que é o papel do zagueiro. Você está revendo o lance. O Oscar ganhou a jogada. Jussane na cobertura. O Marcelo Lomba não estava nem aí mais para o lance. E o Damião ficou se lamentando. O Bahia insiste. Mas não há tempo para mais nada. Encerra o jogo. Árbitro Paulo César Oliveira. Fim de papo em Porto Alegre. Vitória do Inter. Internacional. Um gol de Gilberto aos 8 minutos. O primeiro tempo. Zero para o Bahia. Termina assim a 35ª rodada. Para gaúchos e baianos. Neste Campeonato Brasileiro de 2011.